A CIDADE NO BRASIL 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 Cinta da grande metrópole, na verdade é tudo seu É a vida declaradora, tudo sobra ação Lágrimas da mistéria Tem um dia onde vou cantar o trânsito, no agente da lambada do poder Afogado, entalhe o zero, só aberto, na vida sobreviver Brasado, sofá de ré, tem o cheiro de todos que buscar Quando isso vai terminar, quando o homem vai te libertar Na verdade é tudo seu, é a vida declaradora, tudo sobra ação Lágrimas da terra Na verdade é tudo seu, é a vida declaradora, tudo sobra ação Lágrimas da terra Lágrimas da terra O pesadelo não termina, acordo e tento esquecer Mas é aí que sim, se a testemunha vai te levar sobreviver 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 Matando a infância Como podem falar de esperança? E aí que sim, se a testemunha vai te levar sobreviver É um grande mercado que é o consumista É tão bonito, pelo participando de hoje a fim Dereço em cima, até em dia de domingo Com a sabedoria da sociedade E aí que sim, se a testemunha vai te levar sobreviver Aci hum, e uma terra Na segunda vez deixe as crianças com irmão virtual O dia seguinte vai dar a sua vida pra funcionar Tudo em torno de opção e violência Longe, cara duveta Longe, cara duveta Longe, cara duveta Despreparados para o horário dia-a-dia São dessas pessoas que o sistema precisa E todos temos ambos o porquê de tanto sofrimento Porque todo sofrimento é pouco Se for alheio, se for alheio A dor não é dor, quando dói No próprio peito, no próprio peito É só olhar e ver os olhos Não adianta a viver que é certo É só olhar e ver os olhos Nos olhos das crianças E ver os que é certo Certo, certo Como falei, bala de esperança Estamos fazendo a resposta Como falei, bala de esperança Estamos fazendo a resposta Caminhando na cidade De todas as ruas alagadas Águas transportando Pessoas sendo arrastadas A chuva esgotando Gênero sanitária Na parte de baixo O ventrancha fogado Mistura no casaco O mato Pessoas sendo socorro e debaco A chuva esgotando Gênero sanitária A chuva esgotando Gênero sanitária Muitas famílias Muitas famílias desabrigadas A cidade pedindo socorro A natureza reage com a chuva Esse fenômeno ninguém engarrava não Muitas famílias desabrigadas A cidade pedindo socorro A natureza reage com a chuva Esse fenômeno ninguém engarrava não Muitas famílias desabrigadas São mais de quatro anos esperando mudar Infelizmente ninguém vê nada acontecer Todos eleitos só sabem roubar Poucos honestos nada podem fazer Pra que política? Pra que política? Pra que política? Pra que política? 3 de outubro tudo vai começar Seu voto fará, mas eu se elegei Logo de volta, corrupção no ar Eu apenas perguntando pra quê Pra que politicar? Pra que politicar? Pra que politicar? Pra que politicar? Todos os impostos serão cobrados E o seu dinheiro já foi depositado Todos os impostos serão cobrados E o seu dinheiro já foi depositado Na conta de um carrasco Na conta de um fascínio lá Na conta de um ladrão Tudo foi votado a política Pra que politicar? 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 Milha cidade! Assocou, assocentei, a boca se me dá lá, mas se tem Aximidade, vem a felicidade, vem a morrer A felicidade, infelicidade, a felicidade, infelicidade Vem a cidade! A felicidade, a felicidade, infelicidade, vem a cidade O que é isso? 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 Não quero nenhum poder Quero liberdade para viver Não quero ser igual a você Alienado por objetos, não quero ser Não, não quero ser assim Eu penso em todos, não quero tudo pra mim Eu disse não, não quero ser assim Eu penso em todos, não quero tudo pra mim Eu disse não, não Importante o dinheiro na mão Muitos passam fome e não nos dão a solução Eu disse não, não quero ser assim Eu penso em todos, não quero tudo pra mim Eu disse não, não quero ser assim Eu penso em todos, não quero tudo pra mim Eu disse não, não Não, não Não Quem aqui nunca foi vítima da repressão policial? Quem aqui nunca passou uma noite numa fete da delegacia desta maldita cidade? E quem aqui não tem ódio da maldita polícia? Ninguém vai pra 40 Vire essa fala, leva pra 40 Todos os meninos de jaqueta preta Eles são brinquedos, são todos delinquentes Eles querem evolução Eles querem evolução Leva pra 40 Leva pra 40 Todos os meninos de jaqueta preta Vire essa fala Leva pra 40 Todos os meninos de jaqueta preta Eles são brinquedos, são todos delinquentes Eles querem evolução Eles querem evolução Leva pra 40 Leva pra 40 Quem sabe eles se calam e aceitam o sistema Leva pra 40 Leva pra 40 Quem sabe eles se calam e aceitam o sistema Vire essa fala Leva pra 40 Todos os meninos de jaqueta preta Eles são brinquedos, são todos delinquentes Eles querem evolução Eles querem evolução Leva pra 40 Leva pra 40 Todos os meninos de jaqueta preta Leva pra 40 Todos os meninos de jaqueta preta São caros dos seus sonhos São caros dos seus ideais São caros dos que brilham Ora aquilo que é direito do seu São caros São caros dos seus sonhos Não, caroço, a gente Não, caroço, ociente Não, caroço, os atores Não, caroço, de nada Pela alta burguesia Não, caroço, ociente É que estou na força da radia Não, caroço, ociente 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 Tchau, caros, marquês! Tchau, caros, marquês! Tchau, caros, marquês! Tchau, caros, marquês! Tchau, caros! 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 4, 3, 2, 1 5, 3, 2, 1 5, 3, 2, 1 5, 3, 2, 1 No mundo feito de glórias Que não passam de pura ilusão Foi feito o início da história Nesse mundo todo de ti Por que tão estranhos? Por que tão perturbados? Tão que de outro Tão que de outro Tão que de outro E aí Há, 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 há! Há, 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 há! Quatro, três, dois, um! Deitado em minha mesa Comentagem social Ou destruir outro sistema Vou acabar com a inflação Vou ajudar a nação A nação, a nação A nação, a nação, a nação, a nação A nação, a nação, a nação A nação, a nação, a nação, a nação Mas eu prometi Eu prometi Vou acabar Mas eu vou acabar Com o FMI Então deixarei Faça fome Vou ajudar o Brasil O Brasil Ô Brasil, ô Brasil, vai pra puta que pariu Ô Brasil, ô Brasil, ô Brasil Ô Brasil, ô Brasil, ô Brasil Ô Brasil, ô Brasil, ô Brasil Ô Brasil, ô Brasil Ô Brasil, 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 ATA A CIDADE NO BRASIL Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa Amém Essa letra é o seguinte, é uma cover do SOD Antigão Com uma letra nossa, ó Fala de união, tá ligado? De união Punk, metal, esquente Hardcore, straight edge Hip hop Qualquer que for a treta A gente tá tudo na mesma merda e não tem que tretar entre nós, certo? Ó Ó Pode ser que o som não agrade Mas tá aí a mensagem, falou? Aí Unindo forças Música 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 PUSO! PEDA! PUSO! PEDA! PUSO! Rock, metal, toque a tricor Unindo forças com eu ser a melhor Pretor, pretor, pra mim tanto faz Quanto eu te dava se faz PEDA! PUSO! PEDA! PUSO! PEDA! PUSO! PEDA! PUSO! PEDA! PUSO! PEDA! PUSO! Agora é porrada! Feita Strava, industri, do clube, do flores allen no coração A ideia, dólar Fiquei a capaci Os outros os� ammo ex På? PAS! PAS! Valeu aí todo mundo aí, ó A viódio aí, ó 1, 2, 3, 4 A imagem não é adorada, com anonias, palavras, eu arranjo como se doem O meu nome não é repetido, por favor, não me come uma postura Pois pode ser veneno, causa de assinato, a vida não serve, mostra a imune Pois até os vários povos inigeráveis, a roda também oferece o seu peito Minha vida é que eu tenho mal, trabalhando e é um homem UUJU, MAPE! AUUJU, MAPE! UUJU, MAPE! AUUJU! Somos o esquema do engano Vem e sobra de suas casas Somos os piores de seu plano Desde o fim de o resto Somos os índios dos manos E a casa em concreto Somos o ámbito humano Da ordem de progresso Dijo bem e mal Trabalhou pro seu homem Uzzi um homem Uzzi um homem Uzzi um homem Uzzi um homem